Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e vamos para o segundo vídeo do nosso tutorial, do nosso vídeo tutorial, né? De como ter um bom início aí no jogo. O primeiro vídeo foi tudo o que você precisa saber antes de soltar a pausa, né? Então eu expliquei tudo lá, então não vou voltar a falar de novo sobre aquilo. E depois que você está ciente de tudo aquilo, você pode enfim soltar a pausa, tá? Eu não aconselho que você acelere muito o jogo no início, é bom que você mantenha a velocidade lenta aqui no início, tá? Para que você consiga tirar o máximo aí do seu início no jogo. A primeira coisa que a gente faz é ir atrás de energia, tá? Para ir atrás de energia, precisamos de cobre. Por isso que a gente vai atrás do cobre dessa maneira aqui no início, tá? Vamos lá. A gente precisa de um total de... são 200 do gerador manual. Vamos somar aqui, 200 do gerador manual. São mais 200 da bateria, só ele cavar ali o cobre. Tá pegando já o minério de cobre, tá indo lá construir. São 200 da bateria. Opa! 200 da bateria e mais 400 da estação de pesquisa. Olha lá. Mais 400 da estação de pesquisa. Deixa eu dar uma pausa aqui. Por que esse layout? Porque eu quero aproveitar essa decoração inicial aqui, ó. Tá vendo? Essa luz aqui eu quero aproveitar. Porque como aqui eu estou construindo coisas que... principalmente aqui, né? Que geram uma decoração ruim, eu quero aproveitar esse início aqui. No começo do jogo, não faz muita diferença. Por quê? Porque nós temos... é... 3 ciclos aí de bônus, né? Você tem 3 ciclos aí de nova esperança. Que é esse bônus aqui, ó. Nova esperança. Ele dá mais um de moral por 3 ciclos e menos 20% de estresse. Então, nos primeiros 3 ciclos, dificilmente você vai ter problema com estresse, tá? Então, é por isso que eu faço dessa maneira. Por isso que eu deleto aqui a caixa de ração. Porque a caixa de ração, ela só atrapalha a gente no início. Beleza? Isso aqui feito... é... disponibilizado dessa forma aqui, o layout. O que a gente vai fazer? A gente vai construir os fios, evitando passar os fios em linha reta. Porque esse tipo de fio aqui, ele gera um debuff de decoração. Cada um vai dar menos 5. Então, se você passar por dentro do bloco dessa maneira aqui, ó. Se você passar por dentro do bloco, você vai evitar esse debuff de decoração aqui, ó. Tá? O bloco de arenito aqui, esse bloco normal, ele dá mais 5. Se você passar o fio por dentro aqui, você evita aquele menos 5. Então, você não zera esse buff aqui de decoração. Se eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Tá tudo verdinho aqui, ó. Por causa da luz aqui e por causa do buff de decoração disso aqui. Tá? Então, nós vamos tentar manter esse buff aí pelo menos por enquanto. Aqui, vocês podem ver que o fio passou no lugar onde não tem bloco construído. Então, o que você tem que fazer? Rápido. Você tem que colocar um bloco aqui. Porque senão a bateria vai ficar sem alicerce e equipamentos sem alicerce não funcionam. Tá? Então, você pegou o material necessário, tá? São 200, 400 da estação, 200 do gerador manual e 200 da bateria, tá? Isso aí vai dar um total de 800 de cobre, mais os fios aqui. Que cada fio custa 25, né? Então, aqui a gente tem... São 4, 100, mais 200. Aqui dá uma tonelada, mais... Uma tonelada e 100, você precisa. Precisa de 1.100 quilos de cobre no início. Pra você poder fazer essa primeira parte aqui da pesquisa, tá? Vamos soltar aqui a pausa pra eles construírem. Aumentar a prioridade de construção, tá? Eu sempre opto por prioridade 9, porque é alguma coisa que eu realmente quero construir. Enquanto eles vão construindo ali, tá? Vamos pausar, né? Porque nós estamos numa maneira didática aqui. Enquanto eles vão construindo, o que você já tem que estar olhando? Você já tem que estar olhando aonde você está pretendendo construir as suas camas e aonde você está pretendendo construir o seu banheiro. Então, pra um primeiro ciclo perfeito, antes deles dormirem, você tem que ter a estação de pesquisa. Pra um ciclo estar por início ser perfeito. Você tem que estar com a estação de pesquisa, com o gerador manual, tá? O banheiro, de preferência no mínimo dois banheiros. Pode ser um também pra agilizar, tá? Um só serve no começo, depois você pode construir mais. Um banheiro, uma pia, né? Um lavatório, quer dizer. É o lavatório que chama antes da pia. Um lavatório, um banheiro, a estação de pesquisa, o gerador manual, a bateria pequena e as três camas. Se você tiver tudo isso antes deles dormirem, antes deles dormirem na metade do segundo ciclo, você teve um começo ótimo, tá? Você teve um começo ótimo. Marcelo, preciso de água? Não precisa, tá? Se você tiver no modo regular de jogo, que é o que a gente tá agora, que é na dificuldade regular, você não precisa ter água até eles dormirem, beleza? Vamos lá. Eles vão... Pode ser que eles comam com a mão suja? Pode ser. Mas não vai fazer diferença nesse modo de jogo, porque eles ganham 15% de imunidade por ciclo. Mas isso aí é coisa mais pra frente, a gente vai ver isso aí, tá? Vamos soltar a pausa? Não, peraí. Vamos definir agora aonde é que a gente vai construir as coisas. Eu sempre, quando o pessoal tá iniciando, eu sempre falo pra medir o quarto primeiro. E aí medindo o quarto, tanto faz se você vai fazer o quarto em cima ou embaixo, tá? Mas medindo o quarto primeiro, você tem uma ideia de onde vai ser seu meio. Isso se você quiser fazer no meio, tá? Eu vou medir o quarto aqui, na parte central, pegando como base aqui a impressora, tá? Então a impressora tá aqui, eu vou colocar duas camas aqui. Opa, desculpa. Não é aqui, tem que deixar dois espaços, porque o ideal é que você fique com quatro de altura no quarto. Você pode fazer com três, pode fazer com dois, pode, mas pode prejudicar a sua decoração depois. Então utilize quatro de altura nos quartos, tá? Então aqui a gente tem duas camas, tá? Aí você pode deixar um espaço e pode fazer mais duas camas. Isso você pode repetir pro outro lado também. Por que dessa forma? Por que que vocês veem eu fazer muito dessa maneira aqui? Porque mais lá pro late game, quando a gente tiver plástico, a gente pode substituir duas camas dessa aqui por uma cama de plástico. Entendeu? Então a gente consegue substituir as camas sem substituir a decoração. Isso dá um quarto com uma ótima decoração nessa configuração aqui, tá? Na sua configuração máxima. Porque depois ainda vem uma porta de cada lado aqui assim, ó. Ou duas portas, já vou explicar por que duas portas. Você pode fazer dessa maneira também. Por enquanto é o que a gente precisa. A gente precisa de três camas, tá? Tirar a porta. Então a gente precisa de três camas e precisa do banheiro. Como eu vou puxar pro lado de cá, porque eu quero chegar nessa água aqui ainda também. O que que a gente vai fazer? A gente vai escavar pra cá. Vamos escavar pra cá com três de... Pode ser dois de altura, porque aqui vai vir só o escavador. Vamos escavar até lá no final. Vamos escavar até lá no final. Beleza. Aí aqui a gente tem essa configuração aqui. Então a gente sabe que nossas camas vão até aqui. Então vai pular um bloco que vai uma decoração aqui. E aqui vai a primeira porta. É sempre interessante você deixar pelo menos três espaços pra passagem de ar. Então se eu vou deixar três espaços, então eu pulo mais um bloco. Eu pulo mais um bloco aqui. E construo a escada aqui. Então essa aqui vai ser a minha escada principal. Do lado direito. Vai ser essa aqui. Coloquei ele em prioridade 9 aqui. Construiu o gerador manual. Primeira coisa que você faz, passa ele pra ser carregado nos 10% mais ou menos. Os 10% mais ou menos pra o seu pesquisador utilizar o máximo aí da capacidade aí da bateria. Olha, já vai terminar a pesquisa. Ah, pesquisa não. De configurar a estação. Terminou de configurar e dá a pausa. Aperta a tecla R. Olha lá. Vai entrar agora na área de pesquisa. Isso aqui são todas as pesquisas disponíveis pra você. Qual que é a primeira pesquisa que você tem que fazer? Isso pra você ter um início eficiente. Normalmente, o pessoal iniciante, o que eles fazem? Eles fazem primeiro o preparo de refeição. Não é certo. Tá? Não é certo. Você tem um começo muito lento se você começar com o preparo de refeição. Então, inicia sempre com trabalhos. Tá? Pra liberar já o bebedouro e o quadro de trabalhos. Beleza? Então, assim que tiver energia, ele já vai começar a pesquisar ali. Vamos soltar a pausa. E aqui, a gente continua. Ó. É... Vamos... Deixa eu ver. Deixa eu ver... Aqui, a gente vai escavar assim, ó. Essa área aqui. Sempre pra passar o ar. Tá? Sempre pra passar o ar. Então, aqui a gente já definiu que essa aqui é a nossa escada da direita. Correto? Então, seguindo esse mesmo padrão que a gente tem desse lado aqui. Isso significa que a gente vai ter uma porta aqui, ó. Tá? Então, o nosso banheiro vai ser aqui. Beleza? Então, aqui a gente já pode começar a colocar já o lavatório. Não se importe muito com decoração aqui no início. Principalmente na parte do banheiro. Então, aqui a gente já tem nossa primeira configuração de banheiro. Fique esperto na areia. Tá? Onde tem areia. Porque quando os duplicantes começarem a cavar, essa areia aqui vai cair. Então, vamos colocar um bloquinho aqui só pra gente manter o nosso bônus. Tirar aqui, ó. Pra ele não escavar mais pra lá. Por enquanto, vamos ficar só com o indicado. Só pra gente ter aquele início legal. É... Ele não começou a pesquisa... Deixa eu dar uma pausa. Ele não começou a pesquisa ainda pelo simples fato que a gente não tem terra. Tá? Eu não escavei terra. Então, vamos aproveitar aqui e já vamos escavar terra. Vamos colocar prioridade 9 aqui. Nosso escavador vem pra cá. Assim que carregar, ele vai voltar a ajudar o pessoal. Ó lá, agora vai ter terra. Vai pegar a terra já e vai levar pra estação. Ela usa a terra. Ó lá. E já vai começar a pesquisa. Se a gente escavar ali... Eu não coloquei pra pesquisar? Coloquei, né? Então eu terei a prioridade. Pesquisa alta, Maia. Por que eu não fui pesquisando? Aí, boa. Mas era pra ter ido pesquisar assim que deu. Porque a prioridade era muito alta, tá? Não aconteceu alguma coisa errada ali, né? Porque ele não foi pesquisar logo de cara. Mas era pra ter ido pesquisar assim que colocou a terra. Se eu não me engano, foi ele mesmo que colocou a terra, né? Bom, enfim. Ó lá, e aqui a gente já começa a ir atrás já do... Da parte onde a gente vai construir os quartos, tá? Tudo isso até agora, a gente tá na metade do primeiro ciclo. Tá? A gente tá na metade do primeiro ciclo. Então, tamo indo muito bem. Tá? Tamo indo muito bem. Se você quiser, como já tá... Já tem acesso pra água aqui. Você já pode até... Aqui, ó. Colocar a sua bombinha d'água aqui, ó. Por que você tem que colocar ela colada na escada? Você não tem que dar um espaço. Porque se eu der um espaço, eles não conseguem escavar a parte de cima. Porque em cima da escada, os duplicantes só alcançam dois blocos de distância, tá? Então, se você colocar um bloco aqui de distância, eles não conseguem escavar essa área aqui pra construir a bomba manual. E aí você é obrigado a construir um bloco pra eles pisarem em cima, tá? Pra escavar. Beleza? E vamos lá. Ó, aqui, quando eles abrirem essa parte aqui, vai ficar vago essa área aqui. A gente tem que chegar até as camas. Pra chegar até as camas, eu preciso de piso aqui, ó. Porque tá sem alicerça. Tá? Vamos focar só no que é necessário. Que é construir essas três primeiras camas aqui. Ó, a pesquisa tá rolando. Não aconselho a aumentar a velocidade, tá? Deixa dessa maneira aqui mesmo, deixa rolar desse jeito. Aproveita aqui pra pesquisar o mapa, aproveita pra olhar em volta, ó. Tá vendo que eles já estão abrindo, ó? Você já consegue identificar o seu bioma de limo. O seu bioma de limo, ele é o seu melhor amigo, tá? Eu sei que isso vai de encontro a muita coisa que vocês ouviram por aí. Mas o bioma de limo, ele é o seu melhor amigo. Por quê? Porque é dele que vem os cogumelos. E os cogumelos são a melhor fonte de comida do jogo. Você pode passar o jogo inteiro só comendo cogumelo, tá? Se você trabalhar direitinho a sua decoração. Se você trabalhar direitinho com seus duplicantes. A área de recriação e tudo mais. Você consegue carregar o jogo inteiro só no cogumelo. Deixa eu colocar a prioridade de 9 aqui. Senão ninguém vai vir carregar a bateria. E o próprio pesquisador vai ter que carregar a bateria. Aí, Otávio. Vai lá correr, vai correr lá. Pera aí, é o Otávio ou é a Bolhas? Quem é que é? Bolhas é carregar de cavar. Aí, o Otávio tem que lá, isso mesmo. Aí tá construindo. Enquanto não tiver mais nada pra escavar. Tem dois tipos de prioridade na escavação. A primeira prioridade é a escavação. Que é essa aqui normal, que fica a pazinha. E a segunda prioridade é cavar para construir. São as duas prioridades que tem no jogo. A primeira prioridade sempre é cavar. E a segunda é cavar para construir. Então, se não tiver mais nada pro seu escavador cavar. Ele vai escavar na área onde é pra construir. E tenha isso em mente, quando você aumenta a prioridade aqui, o seu escavador nunca vai construir enquanto tiver coisa pra escavar. Então, toma muito cuidado com isso aí. Ó, o nosso banheirinho já vai ficar pronto. Por que que eu fechei aqui o bloquinho aqui? Pra gente ter esse bônus aqui, ó. Que é o bônus da latrina. Assim que eles terminarem de construir os dois aqui, vai ficar azulzinho aqui dentro. Assim que terminar de construir a privada, já coloca a prioridade 9. Tá? Na privada. Não deixa a privada... Ó, terminou a pesquisa. Dá aquela pausa. Terminou a pesquisa. Dá a pausa. Tá? Você já tem o quadro de trabalho. Por que que você tem que dar pausa? Porque você tem algumas coisas pra fazer quando termina a pesquisa. E você não quer perder tempo. Qual que é a primeira? A primeira é construir o quadro de trabalho. Tá? Esse é o basicão de todos. Então, você coloca o quadro de trabalho aqui. Coloca a prioridade 9. Pra eles vir pra cá, construir o mais rápido possível. Tá? Se você puder, evite deixar coisas pra fazer. Porque isso vai agilizar. Mas aqui a gente não quer. Porque eu quero também agilizar essa parte aqui, ó. A gente já tá chegando no final do primeiro ciclo. Mas ainda tem a metade do segundo ciclo inteiro. Tá? Então, tá muito tranquilo. Tá? Terminou aqui. Já aperta o R de novo. Colocou pra construir o quadro de trabalho. Aperta o R de novo. E a próxima pesquisa, sem perda de tempo, é combustão interna. Esquece preparo de refeição. Por enquanto, esquece preparo de refeição. Tá? A próxima pesquisa é combustão interna. Se você seguir esses passos aqui, rapidinho, você vai tá... É... Você vai tá indo muito bem no jogo. Tá? Se você seguir esses passos aqui, rapidinho, você vai tá indo muito bem no jogo. Vamos soltar aqui. A gente vai... Esse episódio aqui é... Até a primeira noite de sono. Tá? Por isso que ainda não finalizei o episódio. Porque é pra vocês entenderem. Construir o lavatório já define o lado. Ele já tá com água dentro. Ainda não. Eles vão pegar água aqui já já. Ele vai abastecer. Olha lá. Foi carregar ali. Eu coloquei prioridade 9. O Otávio agora vem pra cá. Olha lá. A segunda prioridade dela... É... Seria cavar para construir. Tá? Eu não sei por que que ela tá indo pra cá. Sinceramente não sei. Era pra ela tá escavando aqui, ó. Tá vendo? Não era nem pra tá construindo, ó. A prioridade dela é cavar. Tem alguma coisa errada. Não era pra tá construindo isso aqui, ó. É... A segunda prioridade de quem tá com prioridade alta em cavar, tá? É... Cavar para... Tanto é se você colocar aqui, ó. Tá vendo? Tarefas afetadas. Olha lá. Cavar para construir e cavar. Então tem alguma coisa errada aí nas prioridades do jogo. Eles alteraram alguma coisa. Porque depois de cavar, ela vai no cavar para construir. Ó. Construir o quadro de trabalho e dá pausa. Tá? Assim que você construir o quadro de trabalho, você libera a tecla J. Que é Job, né? Liberou os Jobs. Já manda cada um pra sua... Pra sua profissão. Olhas é nosso escavador. Então ele vai ser o aprendiz mineiro. Otávio é nosso pesquisador. Então ele já vai ser o nosso... Não. Otávio não é pesquisador. Otávio é o carregador. Então ele já vai ser o office boy. Tá? E... A Maya é nosso pesquisador. Já manda ele pra pesquisador assistente. Tá? Por enquanto você não precisa se preocupar com o moral. Pode deixar dessa maneira mesmo que tá. Não se preocupe com o moral. Porque só o bônus da latrina. Lembra que eu falei? O bônus da latrina. Mais um de moral ali embaixo. Só o bônus da latrina. E o bônus do quarto. Já vai resolver o problema pra você. A gente ainda tem muito tempo. Até eles virem aqui construir o... As camas, tá? A gente ainda tem meio ciclo ainda inteira. Então eles vão trocar de profissão. E agora que realmente não tem mais nada pra fazer. Provavelmente ela vai vir escavar aqui. Mas como eu falei. Tá errado, tá? As prioridades que são afetadas com a prioridade de cavar. É primeiro, cavar. E segundo, cavar para construir. Então eu acho que eles alteraram alguma coisa aí. Nas prioridades ocultas do jogo. E... Sei lá. Tá estranho. Tá estranho. Ó, tanto é que ela tá indo entregar material de construção. Ó, dá pausa. Tá vendo? Tem um duplicante que tá parado aqui. Que tá ocioso. Tá? É... Vamos colocar ele pra trabalhar um pouco já então. Já que ele tá parado. Vamos pôr pra construir esses blocos aqui, ó. Então a gente sabe que o nosso quarto vai pegar toda essa área aqui de baixo. A gente já pode até mesmo. Eu acho que dá pra terminar todo o quarto já. Nesse ciclo aqui talvez. Então a gente já pode fazer todas as camas. Já deixar tudo no esquema, ó. Dá pra fazer até assim, ó. A gente sabe que vem até aqui. Aqui vai mais uma porta. E a gente pode pôr outra porta aqui. Por que duas portas? Pra melhorar a passagem de ar. Se você quiser fazer blocos, pode fazer também. Não tem problema, tá? Só que duas portas vai melhorar a sua passagem. Talvez eu tenha que tirar isso aqui. Porque eu acho que... É... Não vai dar... Eu não vou ter material suficiente pra construir a outra porta aqui na parte de cima. Ó lá. Tá escavando pra construir agora. Não faz sentido nenhum o que tá acontecendo aqui. Ó lá. Vamos ao banheiro. Primeira usada de banheiro. Tá vendo? Só acontece no ciclo 2 a primeira usada de banheiro. O banheiro só é mais que o suficiente pro início. Tá? Não se preocupa. E agora aqui a gente aumenta a prioridade, pelo menos, das 3 primeiras camas e do chão aqui. Tá? Precisa construir tudo no primeiro ciclo? Não precisa. Tá? Não precisa. Vamos até... Voltar até aqui, ó. Pra gente ter uma melhor passagem do ar. Cria a porta aqui. Aí, boa. Já vou ficar com as duas portas. E com isso a gente também já ganha o bônus do... Do dormitório. Tá? Que é mais um de moral. Então a gente tem mais um de moral aqui. E mais um de moral aqui. Essa moral é por ciclo, tá? Se ele utilizar no ciclo que ele tá, fica valendo essa moral aí que ele ganha. Vamos lá. Eu tenho 20 mil calorias. Essas 20 mil calorias, 16 mil são de barra nutritiva. E 4 mil são de nabo. Vamos ficar de olho aqui quanto falta. Qual que é a hora que você tem que pôr eles pra dormir? Geralmente, na metade do segundo ciclo. Então você conta 12 quadrados aqui, ó. É a metade. Porque são 24 horas aqui, tá? Que é cada uma hora do dia. Então você tem aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Tá? Então eles vão ter que dormir aqui, ó. Tá? É sempre embaixo aqui do trabalho. Aqui a hora que eles vão dormir. E aí, de início você coloca... Hum... Caiu ali. Deixa eu dar uma pausa aqui, que deu ruim. Deu muito ruim. Isso aqui não pode acontecer. Aqui ela sobe, ela sobe. Tem que abrir aqui. Tem oxigênio aqui dentro? Tem oxigênio. Cancela isso aqui. Cancela isso aqui. Eu vou ter que sair por aqui, ó. Isso acontece, tá? Você tem que saber determinar uma rota de fuga aí pro seu duplicante. A sorte ainda é que tem oxigênio aqui, ó. Se não tivesse oxigênio aqui aí, assim a gente estaria lascado. Queria muito que viesse construir aqui, viu? Não sei o que você tá enrolando aí. Acho que já fez a pesquisa, né? Não, tá terminando a pesquisa da bateria já. Vamos lá. Quanto falta pra dormir? Falta dois, quatro, falta seis horas. Tá construindo as portas. Eu queria muito que construísse as camas, mas tá de rosca, né? Vamos ver. Deu um azar aqui, mas isso acontece, tá? É um jogo de gerenciamento de crise. Então, quando acontecem as crises, você tem que estar preparado. O que falta aqui? Falta só as camas mesmo, pra gente ter um início aí... Mais do que bom, tá? Um início praticamente perfeito aí. As três camas prontas. Deixa eu ver o que mais. Latrina pronta. Talvez o dormitório não vai dar. Deixa eu ver. Ó, tá vendo? Agora ele tá escavando pra construir, ó. Viu? Ele escavou pra construir dessa vez. Tá lá. Tá escavando pra construir agora. Fazendo isso aqui, ele perdeu acesso, tá? Fazendo isso aqui, eles perderam acesso. Então, esse aqui ficou tudo bloqueado agora. Então, vou pegar um pouco de arenito aqui, ó. Pra conseguir construir esses blocos aqui. Olha lá. Liberei mais arenito aqui, porque tinha acabado o arenito nessa parte. Vou liberar mais arenito aqui. E eu preciso construir esse bloco aqui, pelo menos, né? Eu construí esse bloco aqui, já resolve a situação das camas. Por que que você tem que evitar que os duplicantes durmão no chão no primeiro ciclo? Pra você não ter o debuff aí da... É... De agilidade, tá? Eles ficam com dor nas costas e aí zoa tudo. Acho que aqui vai dar tudo certo. Vai dar certinho. Só que o duplicante ali de cima, ali, ele não vai conseguir chegar. Então, tem que construir esse bloco aqui, ó. Mais rápido possível. Aí. Vamos cancelar aqui. Aí, boa. Agora todo mundo vai ter cama. Beleza. Fechou. E com isso, a gente finaliza o segundo vídeo. O começo aí... Você pode ver que a... O layout da base, ele fica meio estranho. Deixa eu dar uma pausa aqui. O layout da base, ele fica meio caos estranho. Você fala, nossa, isso é um bom começo? Isso aqui é um ótimo começo. A partir disso aqui, você já vai ter dois buffs de moral. Tá? Você já vai ter dois buffs de moral. Você já tá com a profissão. Eles já foram dormir já com profissão. Ou seja, o Otávio que tá encarregado de construção. Qual que é o bônus que ele tem por ele tá como... Como office boy. Tá vendo? Ele tem mais dois de força. Tá? O... A Maya que tá na pesquisa. Qual que é o bônus que tem? Ele tem mais dois de... De pesquisador assistente. Tá? E a bolhas aqui. Qual que é o bônus que ela tem? Ela tem mais dois de escavação. Então, cada ponto desse aí faz toda a diferença pra você... É... Pra você ir cada vez somando mais bônus. E ter um começo cada vez melhor. Tá? Então, isso aqui, apesar de causar estranheza a maneira que a base ficou. Antes deles dormirem. Isso aqui é um começo considerado que eu considero perfeito. É um início que eu considero perfeito. Antes de dormir. Banheiro pronto. Pronto. Só o quarto aqui que faltou, né? Mas eu acho que não vai dar tempo dele construir a porta. Não, não vai dar tempo. Ele tem que ir lá buscar ainda o minério de cobre. Não vai dar tempo. Eles vão dormir. Eu vou até soltar aqui a pausa. Ele vai tentar pegar o minério de cobre pra ir lá, ó. Mas não vai dar tempo, não. Só se a gente... Abusar um pouquinho mais aqui deles, ó. Deixa eu ver quanto é que eles estão de energia. Se dá mesmo pra abusar. Energia em 5%. Vamos ver. Acho que vai dar. Energia em 5%. Acho que vai dar sim. A gente abusou um pouquinho mais ali do horário de dormir. Só que com isso, o que a gente fez? Olha lá. Ganhamos o bônus do dormitório e o bônus da latrina. Agora a gente tem mais dois de... De... Caramba, peraí que faltou um pouco aqui, né? Aí. Agora eles vão dormir. Se eu não tivesse colocado ali, eles iam entrar em exaustão. Iam dormir no chão. E aí no próximo ciclo eles iam estar com um debuff de agilidade o ciclo inteiro. Tá? Então por isso você tem que evitar. Não é que é obrigatório. Mas evita dos duplicantes dormirem no chão na primeira noite. Beleza? Então esse aqui é o segundo episódio. Tá? Foi um pouco mais longo porque eu queria finalizar esse primeiro ciclo inteiro. Com isso aqui a gente finaliza um ciclo inteiro. Deixa eu dar pausa aqui. A gente finaliza a primeira dormida. A gente finaliza um ciclo inteiro. Tá? E vocês veem que o tanto de coisa que a gente fez até a primeira vez que os duplicantes dormem. Tá? Então se você tiver essas informações na cabeça, você dificilmente vai ter complicação no jogo. Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e... Falou! É isso aí pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí